Eu sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom do jeito que dá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Seu coração pedrou, não ama mais ninguém Investe em mim, aposta tudo em mim Mas amulece esse peito, meu bem Mas amulece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim Que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera É fogo, rapaz É fogo, rapaz Show Asservos.net Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir Se ela não te quer Se ela não te quer Se ela não te quer Não adianta sofrer por ninguém Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim Que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera De homem pra homem Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim Que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Supera Ah 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 Não você terminou com ele e tá chorando Ah 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 Oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, oh Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e tal, tal Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Que coincidência, oh Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e tal, eu sei você quer desistir Faz sem opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não tô jogando praga Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra latada O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Oh, quem traiu, levou Oh, quem traiu, levou, oh, vemzinho, eu não quero seu mal Só sei que no final vai sorrir Quem chorou O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não tem volta Ela vem e não bate na porta Oh, quem traiu, vemzinho, eu não quero seu mal Só sei que no final vai sorrir Quem chorou Quem traiu, vemzinho, eu não quero seu mal Quem traiu, levou, oh, vemzinho, eu não quero seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, libera ela Cê tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Pertor, achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho Ai, eu descobri o seu lancinho E te garanto, não vou mais brigar Nem vem fingir sua cara de choro Não pensou em mim quando estava com outro Não vou ter pena de você E se prepara aí para sofrer Ai, bebê Ai, bebê Não vou ter pena de você Ai, bebê Ai, bebê Se prepara aí para sofrer Ai, bebê Ai, bebê Agora cê vai ter que me esquecer Novinha, novinha Acertou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho Ai, eu descobri o seu lancinho E te garanto, não vou mais brigar Nem vem fingir sua cara de choro Não pensou em mim Deixa o povo cantar Solta a voz Solta a voz Não vou ter pena de você Ai, bebê E se prepara aí para sofrer Não vou ter pena de você Ai, bebê Ai, bebê E se prepara aí para sofrer Ai, bebê Ai, bebê Agora cê vai ter que me esquecer O César, o Dudulinho, o Eric Santana E Kevin Jones Show Oçarei toda essa música Nem tudo o que eu posto É o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê eu sou um cara Que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada Que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Na volta acompanhado No baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Na volta acompanhado No baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Nem tudo o que eu posto É o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê eu sou um cara Que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada Que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Na volta acompanhado No baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Na volta acompanhado No baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou baixar o nível A tática infalível Repertório é o nome do gol sozinho Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri